Até porque, repara, a ideia do teste, per se, é uma coisa assustadora, porque percepõe um erro, percepõe que vamos falhar, não é? Alguma das variantes vai falhar, no nosso propósito, a nossa crença. E, portanto, até desse ponto de vista mais psicológico, a noção de teste na nossa sociedade é uma coisa que não é... Porque, um, eu tenho que ter... Ou seja, se eu estou a testar uma coisa nova, eu vou ter que ter medo, não é? Eu já tenho medo em testar, porque eu estou a fazer uma coisa que nunca fiz e estou a testar uma variação de uma coisa que eu acho que não vai funcionar. Então, eu sei que a variante A é aquilo que eu sei que pode funcionar. A variante B, eu não faço ideia, é uma coisa que eu nunca fiz, mas vou confrontá-las, vou testá-las as duas. E, portanto, a própria ideia de um teste é uma coisa que não é muito aceito na nossa sociedade, a medida em que nós estamos muito habituados a viver em chavões, em caixinhas, a dizer que sim àquilo que nos dizem para fazer, a não questionar, a não criticar, a não pensar sobre tudo. E eu acho que essa falta de sentido crítico acontece depois muito nestas coisas, que é... Não, eu acho que isto é assim, porque sempre foi, disseram-me que é assim, eu sei até, eu tenho imenso conhecimento, como é que isto não pode ser assim? E, portanto, a noção de teste, mesmo quando falamos em optimização, em performance digital, é muito essa ideia de medo, de narrativa, que, ai, mas eu sei que se for fazer um teste, há uma variante que vai ganhar, mas há outra que vai falhar. E agora? E se a variante que ganha neste meu teste é aquela que vai efetivamente anular a minha primeira premissa quando entre para este teste, que é, eu achava que era a variante de ver que ia ganhar e não há. E isto é um duelo muito, muito complicado, mas têm que todos perceber que é o duelo que nos faz evoluir, é o duelo que nos faz crescer e é o duelo no limite que nos vai fazer abandonar crenças. E isso é o único passo, e talvez, o único sim, efetivamente, que nos permite evoluir, abandonar crenças, criar novas e estar sempre neste processo constante.